Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal CelebreCast Nesse vídeo pessoal eu vou mostrar pra vocês como ativar a opção para a Steam reconhecer o seu controle genérico Pode ser o controle genérico ou controle de Xbox, ou controle de Playstation, ou controle até do Switch E tem também o genérico, tá? Antes eu abri os jogos e ele não reconhecia o controle e ele ficava fazendo algumas gambiarras pra funcionar Tipo, usar mapeador, software mapeador de controle, não sabia que tinha essa opção, tá? Aí foi, alguns dias atrás eu tava fuçando aqui nas opções da Steam, encontrei a opção, tá? E resolvi fazer um vídeo aqui pra vocês, caso tenha alguém aí que não saiba disso, tá? Então, eu tô usando aqui então o controle, esse controle genérico aqui que é o F300, tá? Comprei aí na Banggood, tá? Então se você tem outros controles genéricos, você pode ativar a opção também Não sei se vai funcionar, não sei se funciona pra todos, mas pelo menos vale aí a tentativa Beleza, o que vocês vão fazer? Primeiro vocês vão aqui na opção Steam aqui, ó Aí a gente tem configurações, né? Settings Vamos clicar aqui Aí tem várias opções aqui, incluindo a opção Controller Vocês vão clicar aqui na opção Controller, tá? Aí vocês vão em General Controller Settings, tá? Clicou aqui Vai aparecer a opção aqui, ó Essa opção minha, ela não tava marcada Tá? E por isso que não reconhecia nos jogos, não reconhecia o controle Tá? Aqui tem a opção pra Playstation, como eu falei pra vocês Playstation, Xbox, tá? E Switch, tá? Então eu imagino que se você quiser utilizar um desses controles Você tem que marcar aqui Beleza? Feito isso, o jogo já vai funcionar Tá? Pelo menos pra mim funcionou Agora você me pergunta E jogos que não são da Steam, tá? É muito simples, tem como resolver também Inclusive, eu até Baixei um jogo na GOG A GOG é uma loja, assim como a Steam Até concorrente da Steam E o jogo não estava funcionando o controle Tá? Aí foi que eu tive a ideia de fazer Essa outra gambiarra aqui Pra poder funcionar Então isso também Eu acho que vai funcionar com outras lojas Como Ubisoft, por exemplo Origin e por aí vai Epic Game Store Tá? Então vamos fechar aqui pra eu mostrar pra vocês O que vocês vão fazer Vocês vão Colocar o jogo que não é da Steam Vocês vão colocar pra aparecer aqui Vocês vão lá em Games Tá? Aí você escolhe a opção aqui Add Unknown Steam Game to My Library Adicionar um jogo que não é da Steam A minha biblioteca Vocês vão clicar aqui Tá? Aí vai aparecer um monte de programas aqui Aí você tem que localizar o jogo Tá? Você vai procurar aqui na lista Se ele não estiver aparecendo aqui na lista Você pode localizar a pasta que ele está No meu caso aqui Eu acabei de adicionar o Deadlight Director's Cut Ele não estava aqui na lista Daí o que eu fiz? Fui em browser aqui Aí procurei aqui no Program Files GOG Galaxy Que é o jogo da GOG que eu falei pra vocês A loja da GOG, né? Games, Deadlight, Director's Cut Aí eu vim aqui, ó Cliquei no atalho Cliquei em Open Ele já abriu aqui Aí o que acontece? Você abre a Steam Ele vai estar disponível aqui nos jogos aqui, ó Deixa eu ver se eu acho pra vocês verem É esse daqui, ó Às vezes ele não fica com o nome aqui Porque ele é de outras fontes, tá? É um jogo de outro lugar Às vezes ele não fica com o nome Ah, mas se eu abrir aqui Ele já vai funcionar Deixa eu ativar o meu Bluetooth aqui Quero ver se vai funcionar mesmo Então vamos lá Bluetooth Bluetooth on Vou ligar o controle aqui, ó Enquanto está piscando assim Não conectou ainda Agora conectou Ficou vermelhinho fixo Inclusive até o Steam já detectou aqui, ó Usando o controle Por favor, execute o Steam na tela grande Tal, tal, tal Não quero executar na tela grande Não, vou executar aqui Beleza, vamos abrir aqui o Deadlight Editor's Cut Esse jogo eu baixei na GOG, tá? Não baixei na Steam Só pra vocês verem como é que está funcionando legal aí Tá? Talvez trave Porque eu estou usando pra gravar aqui E o jogo, na verdade Ele já está rodando no gargalo Tive que baixar um pouco As configurações ali de gráficos Pra poder Pra poder rodar Vamos apertar o Start aqui, ó Tá apertando o Start e ele está respondendo Como vocês podem ver aí Pior que eu não sei se está gravando agora Porque está em tela cheia, né? Deixa eu ver se tem como eu dar um Alt e Enter aqui Pra deixar em tela Isso Agora sim Agora eu tenho como mostrar pra vocês Não sei se funcionou Só vou descobrir na hora que eu parar de gravar Então eu vou clicar aqui, ó Beleza, ó Estou fazendo pelo controle, ó Beleza, vou continuar aqui Aqui eu acho que ele vai rodar lento Porque ele está gravando Tá mesmo Está travandinho aqui, mas Inclusive até uns bugs ali, cara Por causa de estar gravando Ele pega o processamento ali Geralmente quando eu gravo Eu gravo pela placa de captura Então ele não dá Ele está um pouquinho mugado Mas dá pra ver que está funcionando, pessoal Um pouquinho, não Bastante bugado, né? Ó, está funcionando pelo controle Ele não buga Eu não sei porque Acho que deve ser porque eu estou gravando agora Ele bugou ali Mas enfim Deu certo, então? Qualquer dúvida Deixe aí nos comentários A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo E beijo, nego